Oi, eu sou a Luana e dessa vez eu venho com os acontecimentos mais importantes do terceiro trimestre de 2023. Então solta a vinheta! Vamos ver como foi o resultado do mercado de varejo do terceiro trimestre do ano? De acordo com os dados do Stony Varejo, que é o nosso relatório mensal publicado aqui no Instituto Propag, em parceria com o time de Economic Research da Stony, julho mostrou uma retração de 4,2% em relação ao ano anterior. Essa queda é a quarta consecutiva no setor, mas apesar do resultado, o indicador anual permaneceu próximo ao de junho, sugerindo uma tendência de estabilização. E aí depois, agosto também teve uma leve retração de 3%, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Mas no comparativo mensal, a queda foi só de 0,5% e os dados da estabilização do mês anterior se confirmaram. Aí setembro chegou chegando e apresentou a primeira alta sólida do ano! Com o resultado de crescimento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O varejo conseguiu um resultado positivo, confirmando sinais de estabilidade que vimos em julho e agosto. E se você ficou interessado, você precisa ver o dashboard que tem no nosso site. É só entrar lá em institutopropag.org que você consegue navegar pelos dados do varejo, filtrar por segmento, por estado, fazer comparações. Tá super legal e os dados são muito relevantes, então confere e acessa lá. Você já viu que acompanhar todas as novidades do mercado financeiro dá trabalho, mas a gente tá aqui pra te ajudar. Então você já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem novidade aqui. E não esquece de deixar aquele like que ajuda muito a gente. E pra pegar aquele resumão, basta ficar de olho que sempre tem uma retrospectiva trimestral pra que você não precise esperar o ano inteiro pra saber os principais acontecimentos do setor. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!